Olá pessoal, aqui quem está falando é o professor Simão. Tudo bem com vocês? Muito bom, sejam muito bem-vindos ao módulo 8, que trata de engrenagens cilíndricas de dentes retos, do nosso curso de cálculo e dimensionamento de elementos de máquinas. Hoje nós vamos ter uma introdução, uma visão geral sobre engrenagens. A partir da próxima aula, a gente vai começar a explorar especificamente as engrenagens cilíndricas de dentes retos. Como sempre, tudo que eu falo, eu escrevo aqui na lousa. Vocês vão utilizar a tela do computador ou do dispositivo móvel de vocês como se fosse um quadro negro. Tá bom? Vamos lá então? Hoje a aula é bem descritiva, nós não teremos cálculos. Bom, afinal, o que são as engrenagens? As engrenagens são rodas com dentes padronizados, internos ou externos, utilizados para transmitir movimento e força entre dois eixos. Elas são muitas vezes usadas quando se deseja variar o número de rotações ou o sentido da rotação de um eixo para o outro. A transmissão de movimento tem normalmente como finalidade aproveitar o máximo de potência gerada em trabalho mecânico útil. Por que a gente fala em trabalho mecânico útil? Porque muitas vezes a energia é dispersada na forma de atrito ou escorregamento e quando ocorre isso, parte da energia mecânica é perdida em calor, na forma de calor. Tá bom? Então nós temos aqui uma imagem, por exemplo, de um engrenamento. Quando nós temos a engrenagem maior e a menor. Essa aqui é o pinhão, essa aqui é a coroa. No caso aqui é uma engrenagem helicoidal. Aqui estão os dois eixos. Muito bem. Vamos lá. Dentre as maneiras mais comuns de movimentação de peças, o processo por meio de engrenamento é o que apresenta o melhor rendimento. O processo de engrenamento possibilita a transmissão do movimento entre eixos paralelos, eixos cruzados ou eixos a 90 graus, perpendiculares entre cima. Assim como a redução ou ampliação de rotações, e isso com a perda de potência muito reduzida, conforme eu mencionei. O movimento de rotação entre as engrenagens ocorre quando as rodas, as rodas deitadas, ou seja, as engrenagens, estão engrenadas. Ou seja, em contato por meio de seus dentes, permitindo que haja rotação. As engrenagens de um mesmo conjunto podem ter tamanhos diferentes, de forma que... Deixa eu continuar aqui. Quando um par de engrenagens tem rodas de tamanhos diferentes, a engrenagem maior chama-se coroa, e a engrenagem menor a gente chama de pinhão. Para ficar fácil de tratar nas aplicações, nos projetos e tal. Bom, vou falar um pouquinho sobre materiais. Os materiais mais usados, essa lista aqui não esgota, os tipos de materiais utilizados na fabricação de engrenagens, são o aço fundido, ferro fundido, cromo níquel, alumínio, bronze fosforoso e nylon. Ok? Bom, o que é o engrenamento, afinal? Engrenamento é o processo através do qual é possível acionar rodas dentadas e gerar trabalho mecânico útil. Aí nós temos o engrenamento indireto, que é aquele no qual a movimentação das rodas se realiza através de correntes, por exemplo. Conforme a figura do desenho abaixo aqui. Está vendo? Está vendo como as engrenagens estão conectadas através de correntes, como na bicicleta, né? Na bicicleta a gente costuma chamar de roda dentada, quando é muito fininha, a largura é muito pequena, né? Então, vocês estão vendo aqui que nós temos o engrenamento indireto, tá? As engrenagens não estão ligadas entre si, mas através de correntes, tá? E o engrenamento direto é o processo no qual o movimento das rodas se realiza sem o auxílio de correntes, ou seja, as rodas se acoplam diretamente, obedecendo ao perfil do dentado, né? Da dentadura de cada uma delas, tá? Então, aqui a gente tem, por exemplo, o engrenamento a 90 graus de duas engrenagens cônicas, né? Então, está aqui o pinhão e está aqui a coroa. Os eixos aqui, no caso, são perpendiculares entre si ou seguem, eventualmente, um determinado ângulo, tá? Existe um sistema de transmissão composto pela coroa e pelo parafuso com rosca sem fim, muito utilizado em mecânica. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Está aqui, ó. Parafuso com rosca sem fim. Está aqui, ó. Deixa eu mudar um pouquinho a cor aqui para vocês serem melhor. apagar aqui o que eu fiz e usar uma cor mais escura. Agora dá para ver melhor aqui. Tá. Então, esse é um sistema de transmissão composto pela coroa, que está aqui, tá? e pelo parafuso sem fim, tá? Ele é muito utilizado em mecânica, principalmente em casos que é necessária a redução de velocidade ou um acréscimo de força. Nesse caso, temos como exemplo os redutores de velocidade, as talhas e as pontes volantes. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, aqui, ó. As talhas, tá? Ok. As talhas. Opa, de novo, eu atropelei aqui. Tá? Talhas. As pontes volantes. Tá? Ok. Agora vamos lá. Finalizando, as engrenagens podem ser manufaturadas em máquinas especiais e também nas frezadoras, tá? Onde as engrenagens são usinadas com frezas de perfil constante e denominadas de frezas módulos. Tá? Nos cálculos, nós vamos utilizar muito o módulo das engrenagens. Tá? Vamos dar uma classificada nas engrenagens aqui. Os principais tipos de engrenagens empregados na indústria e em equipamentos de modo geral são as engrenagens cilíndricas e dentes retos ou frontais, que é o objeto desse módulo, tá? O objetivo desse módulo. As engrenagens cilíndricas e dentes helicoidais e as engrenagens cônicas. Esses são os tipos principais. Tá bom, turma? Então, pessoal, por enquanto é só, tá? Eu vou apresentar aulas descritivas como essa na introdução e quando for didaticamente necessário. Existem algumas aulas que eventualmente não vão ter audiovisuais, tá? Então, não se preocupem. Às vezes, embora apareça lá na descrição da aula, tá? Que só tem o PDF, só tem o e-book, tá? Porque, eventualmente, seriam aulas que só tem formulários, né? Que são muito descritivas, que descrevem aspectos normativos ou tabelas, né? Esse tipo de aula seria muito enfadonho ficar lendo pra você. Tá? Então, quando eu exigir maiores explicações, tá? Ou simplesmente como utilizar uma norma, não haverá audiovisual. Tá bom, turma? Então, é isso aí, pessoal. Por hoje é só e eu aguardo vocês aí na próxima aula. Na próxima aula, a gente já vai ver as engrenagens cilíndricas e dentes retos. Tá bom? Então, um grande abraço e até a próxima. Até lá.